Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre shows em Nova York. Aqui sempre acontecem shows dos artistas mais famosos do mundo, aqueles cantores que a gente sonha quando a gente é criança, né, ou enfim, que a gente às vezes acha que nunca vai ter a chance de ver e aqui acontecem esses shows, assim diria, regularmente, né, sempre tem show legal acontecendo em Nova York. Eu resolvi gravar esse vídeo para dar algumas dicas para vocês quando a gente fala em shows em Nova York. Mas antes de começar a falar sobre os shows, sobre as dicas em si, já queria te convidar a se inscrever aqui embaixo, não deixe de clicar em gostei e também de me seguir no Instagram. Eu moro em Nova York já faz quatro anos, eu escrevo um blog sobre a cidade, então aproveitem muito, tanto o blog como o canal oferecem muitas dicas para você que está planejando sua viagem para a Big Apple. Uma das dúvidas que eu mais recebo é a seguinte, ai Laura, eu tô chegando aí daqui a dez dias e eu queria saber se vai rolar algum show massa quando eu estiver aí. A primeira coisa é o seguinte, a gente tem que fazer uma pesquisa, né, para ter um planejamento, conferir a agenda de shows, do que que está acontecendo aqui. Um dos sites que é líder em venda de ingressos para shows aqui nos Estados Unidos é o Ticketmaster. Então eu recomendo muito dar uma olhada no Ticketmaster para saber a agenda de shows porque, né, ela é uma agenda e um um lugar onde compra ingresso, mas eu já queria também convidar vocês a acessarem a agenda de shows do blog. Por quê? Porque lá eu faço uma curadoria de todos os shows grandes que acontecem aqui em Nova York. Dos shows que acontecem no Barclays Center, no Madison Square Garden, no Prudation Center, que fica em New Jersey, mas é super pertinho de Nova York. Enfim, todos esses lugares super famosos de shows, shows, eu pego a agenda dos artistas mais conhecidos, mais famosos, né, os shows mais importantes e coloco lá. E lá tem todos os links para vocês já acessarem os sites e comprarem os ingressos. Então eu recomendo muito dar uma olhada porque, além de tudo, está em português. Então, se você já não tem o domínio do inglês, vai ajudar muito vocês. Eu estou sempre atualizando essa agenda, tá? Tem também um aplicativo chamado Bands in Town, que é um aplicativo que é o seguinte, você vai lá, escolhe o seu artista favorito e aí o aplicativo te avisa quando vai ter um show daquela banda, daquele cantor, daquela cantora. É um bom alerta para vocês saberem quando aquele artista favorito vai fazer show. Só que assim, deixa eu falar outra coisa para vocês. Ah, vocês estão vindo, aí vocês resolvem olhar a agenda perto de quando vocês estão viajando. Geralmente, esses shows grandes, eles são anunciados com meses de antecedência. Então, ou você planeja a sua viagem de acordo com o anúncio do show, ou você encaixa depois conforme, né, a agenda que tiver disponível de acordo com a sua viagem. É assim que acontece. Aí vamos supor que os ingressos lá no Ticketmaster, é onde os ingressos são primeiro vendidos no Ticketmaster, tá? Aí esgotou lá, vocês podem acessar um site chamado StubHub, que ele é um site de revenda de ingressos. É super seguro, eu já vendi um site de ingresso lá. E aí as pessoas que não podem mais ir, ou os famosos cambistas, né, eles colocam os ingressos para vender lá. Eu acho que sempre vale dar uma olhada lá também, porque às vezes tem gente boazinha, que simplesmente não vai mais poder ir ao show e vende pelo preço que pagou. Nem sempre vai ser super caro. Lá no blog, na agenda de shows, também tem um link para os shows, para vocês comprarem via StubHub. Então vocês podem dar uma olhada lá. Mas é uma excelente ferramenta para vocês também olharem ingressos quando não tiver mais no Ticketmaster. Aí depois, quando você já, ah, já comprei meu ingresso, tô indo no show que eu queria ir, como é que a gente se prepara para isso? Bom, vocês chequem a hora de início do show, vocês chequem aonde é o show e vocês cheguem com antecedência, pelo amor de Deus, cheguem com antecedência. Porque aqui eles são super pontuais, óbvio que tem as bandas de abertura, mas assim, se tá lá o início, oito horas, oito horas vai começar a banda de abertura, entendeu? Não atrasa. Os shows aqui não atrasam como atrasam no Brasil, tá? Então tenha isso em mente. Calculem o tempo de deslocamento, calculem que vocês vão passar por uma fila de segurança, calculem que vocês têm que encontrar o lugar de vocês e num lugar como Madison Square Garden, por exemplo, é enorme. Então façam esse planejamento antes. Outra dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, comam antes do show. Por que eu falo isso? Porque no lugar onde rolam os shows, geralmente, comida e bebidas são caros. Então tenha isso em mente, não que você não possa comer lá. Pode, mas tenha em mente que é mais caro. Então às vezes é legal comer antes ou deixar para comer depois, entendeu? Não é algo barato comer e beber num show desses, tá? O preço é sempre mais salgado. Tem alguns casos que uma cerveja pode custar 12 dólares. No geral, é super de boa para sair do estádio. É muito organizado, não tem vucu-vucu, não tem confusão. Então é isso. E não se preocupem com os shows no inverno, no Madison Square Garden e no Barclays Center, por exemplo, porque são lugares fechados, vocês não vão passar frio. Então é super de boa, rola show o ano inteiro. Muito legal, uma experiência incrível. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas rapidinhas. Eu acho que é um assunto que vale a pena falar, porque tem muita gente que vem para cá e quer ir em shows. E agora essa agenda do blog em português vai ajudar muito vocês a saberem quais shows vão rolar. Às vezes vocês estão em dúvida de que período vocês vão. aí vocês veem que tem um show que vocês querem muito ir. Ah, então eu vou escolher essa data, sabe? Então eu acho que é legal ter mais essa ferramenta para ajudar vocês no planejamento da viagem de vocês. Não esquece de clicar em gostei, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!